Nós viemos aqui hoje, aqui às opções da agência de experimento e troncamento, esta estrutura importantíssima para o setor ferroviário. É aqui que se adaptam comboios, é aqui que se transformam comboios, é aqui que se arranjam comboios. Um conjunto de trabalhadores muito dedicados, altamente especializados, e aquilo que assistimos aqui é uma enorme capacidade instalada para ir muito mais além daquilo que são as necessidades do setor ferroviário nacional. Há condições, há material, há conhecimento, há vontade por parte dos trabalhadores, há um esforço que é possível multar de quem nos acompanhou aqui da administração desta unidade aqui no entroncamento. Agora é preciso que o Governo também crie as condições para dar resposta às necessidades, para dar resposta às possibilidades e às potencialidades deste setor, nomeadamente criando as condições para que a própria ICP tenha uma autonomia de gestão que lhes permita fazer os investimentos necessários do ponto de vista da infraestrutura e dos meios. Claro que há, tal e qual como em todas as empresas, mas também aqui em particular, há uma questão de fundo e central, do qual não é possível passar ao lado, que é o respeito que os trabalhadores merecem, a dignidade que os trabalhadores merecem, e acima de tudo as condições de trabalho e os salários. E é preciso aumentar os salários dos trabalhadores. Não vale a pena andarmos com ilusões, esta é uma questão que é necessário responder, e que o Governo tem de dar resposta, e eu diria mais, que no fundamental esta decisão, esta concretização não está nas mãos da própria ICP, está assim nas mãos do Governo e das suas decisões. É preciso continuar a forçar o Governo para este justo aumento dos salários, condição fundamental para elevar as condições de vida dos trabalhadores, fazer face ao aumento do custo de vida, mas também para para isto tudo a funcionar, tudo são eles que põem isto tudo a funcionar. Curiosamente, estamos aqui hoje, exatamente no dia em que o PCP comora os seus 102 anos de vida e de existência, e nada melhor do que estar em contato com estes trabalhadores, com esta produção, com este entusiasmo e com estas capacidades, nada melhor, como diria, não há a melhor forma de comorar os 102 anos que seja este.